e aí dá para ver não mas escuta só o som e ouve só o som aí o periquito selvagem eu tô conseguindo focar nele não pera aí e a gravação tá boa não que eu tive que dar o zoom máximo aqui ele tá meio longe e como eu tô gravando de celular imagina logicamente não vai ficar muito boa mas pelo menos dá para pegar o som dele aí ó cadê a imagem no zoom é ruim de focar para caramba peraí como é que eu vou conseguir ali ó opa opa o bicho aí ó e aí eu acho que é periquito ou é periquito maritaca fala a verdade eu fico meio na dúvida aí mas acho que é periquito ele é grande mas a maritaca é um pouquinho menor coisa mais linda de ver é muito mais bonito ver o bicho assim a gente bota na gaiola eu já gosto de ver solto aí a imagem não é das melhores não mas só aqui no canal sete matos que você vê isso daí um vídeo genuíno ao vivo e a mais cores tamo junto